Na noite de sexta-feira, os participantes do projeto social Abadá Capoeira fizeram uma apresentação na Praça Miguel Gajardone. A atividade antecedeu o batizado e troca de cordas que seria realizado durante o sábado. Na praça, o público acompanhava de perto a apresentação, onde os alunos apresentavam as habilidades adquiridas com a arte da capoeira. O momento contou com capoeiristas de outras cidades que vieram para Ponte Lacerda prestigiar o evento do Abadá Capoeira. Aldinei Guimarães, professor do projeto, fala um pouco dessa arte que a cada dia tem conquistado mais pessoas. A noite é sempre uma festa e está em roda de capoeira, entendeu? Agora quando a gente está aqui divulgando o nosso trabalho, ainda é melhor, entendeu? É um trabalho que divulga o nome nosso, Abadá Capoeira e Ponte Lacerda, como também uma parceria firmada com o Lions Club, entendeu? Então estamos aqui divulgando o nosso trabalho dentro do Lions. A gente percebe que muitas pessoas estão aderindo ao esporte aqui em Ponte Lacerda. A capoeira é um esporte que está crescendo não só aqui em Ponte Lacerda, mas no mundo inteiro, devido ao quê? A sua diversificação. Você pode dançar, pode brincar. Embora ela seja um jogo, ela é uma luta. Então a pessoa vê essa forma, uma forma de lutar sem precisar usar a força imediatamente. Como é pra vocês poder ver o público encantado com essa apresentação? Ah, pra nós é uma alegria, porque a capoeira, como outras culturas afrodescendentes, elas são rodeadas de certos preconceitos. Aí quando vê o pessoal participando, vê que é uma interação entre nós, o Grupo Abadá Capoeira e a sociedade Ponte Lacerda. A gente percebe que desde adultos, jovens, crianças, tudo participa. Nós temos crianças hoje dos 6 aos 40 anos que praticam. Então a capoeira não tem idade, não tem corpo, não tem peso, entendeu? A pessoa vem de acordo com a vontade. Quanto mais ela treina, melhor ela fica. A gente percebe que o treino tem dado certo. Ah, com certeza. Aqui nós estamos com um trabalho só dentro do Lais há mais de 3 anos. Entendeu? De Ponta Sérgio há mais de 10. Dentro do Grupo Abadá Capoeira. Entendeu? E o que acontece? As crianças começam de jovem, porque a gente vê eles crescendo, ficando velhos, desenvolvendo não só na capoeira, mas também dentro da sociedade, porque aqui a gente ensina princípios.